Teve uma crime de Good of War. Hora de aventura. Seu pai de perna, aperta aí, minha mãe de pica dura. Ô, meu Deus, é o Ju... Eu sou o Shrek de Osasco. O Neymar, que é o Neymar, não tem três final de Champions, tá ligado? Caralho. Eu tô indo pra minha terceira. Eu já conheço todos os caminhos lá, eu conheço a rapaziada, eu vou... Sempre Real Madrid? Sempre Real Madrid? Não, sempre Real Madrid. Real Madrid. Vi dois títulos do Real já. Ah, é o terceiro. É, acho que sim, né? Esses caras já jogaram um champanhe na minha mão aqui. O bagulho é cheio dos guereguere aqui, ó. Ciruleiro, necessaire. Verificação, bonjour, le parkour. Eu não tenho a mais remota ideia de que porra é essa. Ai, o doce sabor de ser miserável. Fato assustador, existe um lugar na França. Rapaziada, falta duas horas e vinte pra nós chegar. E mano, sabe um bagulho que é da hora? Tipo, a gente que tá aqui na executiva. Tipo, o Julio tá lá atrás. Na classe econômica. Então nós vai chegar antes que ele, mano. Que nós tá aqui na frentona do avião. Se fudeu pra caralho. Muito otário. Doideira isso aqui, né mano? O cara sabe certinho a hora que ele tem que virar o avião. Aí ele fala, ah, quando chegar aquela nuvenzinha ali, ó. Tem que ir um pouquinho pra direita. Aí eu vou entrar naquela nuvem ali da frente. Descer um pouquinho. É mó brisa, né mano? Os caras não param. Depois que inventaram o ioiô, o bagulho decolou mesmo a tecnologia, mano. Nossa, eu tô gangster com o boné dele. Nossa, eu tô lembrando aqui em 2016, mano. Que todo mundo saia com câmera. É, era todo mundo assim, ó. Aí, ó. Já começou o paizinho subdesenvolvido, ó. A escada rolante de Paris. Vê se rola. Rola porra nenhuma. Esse é o nosso hotel, mano. E tá chovendo em Paris. Aí, ó. A Europa, sempre o clima é esse aqui, ó. Dá até um... né? Aquela revigorada no espírito. Cê sai, olha pro céu e fica feliz. Tá feliz? Cê gostou do... do país aqui, mano? Achei mais ou menos. Eu não gostei também, não. Eu amei. Olha isso aqui. Eu vou entrar desfilando com o meu sapato da Hello Kitty. Toma. 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 Vamos ver qual que é. Aqui na França esse nome não é comum. No Brasil pode até ser, mas aqui os caras acham que eu sou tudo aquilo, né? E o que eu vou fazer agora é dormir legal, né? Porque eu não dormi nada. Olha que vista fantástica. Legal. Você tem banheira? Eu vou cantar tanto Tim Maia nessa banheira. Nossa! Aí, ó. O caveirão chegou. O caveirão chegou. Cara, não sei o que aconteceu, mas de repente a gente entrou num Fusca que não tem tempo. O caveirão chegou. Tá porra. Tá porra. Tá porra. Não! Mas vamos sair daqui preso. Parece. Mas, Lucas! ентinais! Não! Não! Cê que você quer saber,لا? 2,1. E que você quer saber, Graão? aqui como vocês podem notar já tinha tomado várias taças de vinho comecei a filmar o bagulho na vertical mesmo porque eu já não tava nem aí pra nada porque eu posso fazer um bagulho aqui eu queria dar uma segurada pelo menos eu deixo pra não dizer coisa pior eu vou mejar aqui eu deixo eu deixo tá gostoso aqui mas a gente precisa de um lugar assim mano vamos ficar aqui no banheiro bebê Igor eu e o médico estamos meijando do ladinho e você tá mal longe mano nossa olha o rolaço de papel higiênico muito grande mas você quer palipar meu bumbum rapaziada estamos aqui já daquele jeito vem amor se não sabe o que não espera tá quente pra mostra corinthians e always ready nossa tá muito quente não dá pra entrar tem alguém aqui ó ai tá exprimendo minhas espinhas tomou tomou porra toda hora exprimendo minhas espinhas mano passidão tomou ai vamos tô preparando a ceia de natal tá borbulhando mano vai sair a pururu do cara isso é o ralo isso também é isso é o ralo nossa o coringão regaçando o pique o minúsculo always ready ó duas horas da manhã nós estamos vendo o coringão daquele jeito né mas eu não pareço o drink é o drink misturado com o carlitos tele ontem foi uma loucura hein rapaz ontem foi uma loucura não sei você mas eu fui dormir duas horas atrás sério com a cabeça de bêbada ainda eu acordei e fui no banheiro assim ó eu tenho que trabalhar eu não posso bancar essa vidinha sua não a minha vida ela tem ela se baseia no poder da minha palavra que é inimaginável tá bêbada ainda eu vim me dar um pião aqui tem um maluco tocando o hino da champions no violino ali ó você ia ali dar uma bicuda eu chegar no pé do ouvido dele e fala assim eu tô louco pra sentar a mão na tua cara só que ele tá de banho numa vaguete não esse cara tá bem francês a mãe que agora é música de verdade vai tocar aqui na van não há razão pra chorar e o meu coração você vai sempre estar e o meu amor coração onde não aonde quer que eu vai caralho vai sempre estar onde a puta que pariu ó chama ai bota 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 rapaziada tamo aqui no parque dos príncipes aqui em osasco próximo do do rio pequeno o marco dos príncipes está diferente da última vez que eu vim mano sabe quem mora lá né que eu gravei também até isso e fala para ninguém aqui que acontece nada é um vestiário dos caras mano mas não me interessa porque eu torço para o Corinthians estamos aqui no parque mano e é aquela coisa grama sem muita novidade na real né quer sentar o cacete não não foi isso que eu falei você morar num hotel deve ser uma experiência bem fantástica né porque eu saí daqui eu deixei tudo mar completo caos e quando você volta tá tudo arrumadinho bonitinho e falando em dormir é isso que eu vou fazer de novo porque eu aproveito esses pequenos intervalos de uma horinha duas horas e durmo porque o resto fica acordado porque eu sou ansioso louco quero viver a vida e descansar quando morrer é show dormiu mais uma hora e meia aí tá sei lá são oito horas da noite e ó puta sol tá batendo na janela não tô entendendo mais nada não é Cristo que faz não é não é não tem quem vem aqui oito da noite mano irmão não é oito da noite porque eu nasci ontem agora eu sou trouxa o francês acho que eu sou trouxa não tá nem ameaçando que vai anoitecer não é assim tipo ai tô dia mas daqui a pouco eu não sei que é o presidente da França Macron o Macron nós conversamos com o Macron nós trocamos uma ideia bem trocada com ele que vem a orelha dele e ligam tava assim mas falou uma par de grosera pra ele ouviu um bolão mas como é que eu vou jantar agora não tem escrito eu jantando meu cérebro tendo um aneurisma a gente tem que comer um drink antes a verônica puta que pariu que boda essa ideia não é toda hora a gente falando cada um fala uma língua é muita informação o parís é muita informação toda rua tem alguma uma pedra esculpida com alguém que fez alguma coisa As vezes você vira uma rua e as estátua como, Igão? E pelada, tudo pelada. Os caras fazem história pelada aqui em Paris. Fudeu, mano. Me botaram de DJ no restaurante, mano. Me botaram de DJ no restaurante, Igão. Estamos andando aqui, parece que tem alguma aglomeração de torcedores de futebol. É futebol, é do Liverpool? Acho que é do Liverpool. Ah, é uma zona do caralho isso aqui. É aqui que eu quero estar, Igão. É por aqui que nós vamos ficar... Ninguém para o Lucas. Ninguém para o Lucas e Nutili. Mano, o cara sacou uma pomba. O cara sacou uma pomba. Ele tirou de dentro do bolso. Eu do nada falei para os caras, gente, tem um cara sacando uma pomba ali. Ele tirou ela da sua. Tadinha da pomba. Mano, esse cara saiu de casa hoje na rua e falou assim, como é que eu vou ganhar dinheiro hoje? Aí olhou para o chão e veio uma pomba. Sou feliz agora. Não, não vá. Embora não. Não, 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 não. Vai, Fiote. Vai lá, me diga lá. Vai lá, vai. Raspadinha, zinglinha. Vem com o moço do sapo. Raspadinha. Vou dar esse mole de engravida essa nova. Calma, baby. Olha o Mítico dando oi para todo mundo com os dois braços, que não está economizando oi, não. Os Uber X aqui são legais, mas dá saudade de andar de voyage. Chama, filho. Esquece. Pô, posso fazer um negócio? Vamos declarar para o motorista de Uber. Ixi. J-Time. Ah, sorry. Esse lugar me faz feliz. Five guys. Cinco caras uma vez decidiram criar um restaurante temático para vender hambúrgueres. E assim que começa a nossa história. Nós colocamos vários sacos de amendoim e os clientes podem ficar à vontade para comer. Ô, burrão. Ô, burro, burro pra caralho. Mete bala. Cheiroso. Quer ver um bagulho que eu sei fazer em francês? Muito bom. É, ele é bom. Ele é bom no que faz. What the fuck are the glasses? Liam Nissen. Jackie Chan. Bruce Lee. Christopher Nolan. This is a brand new episode of Eagles Underground. Eu quero ser Cristian. Galera, estou vendo o que vocês estão comendo aí. A gente queria chamar um potinho com vocês depois, pode ser? Pode ser, pode ser. Nem por um milhão de dólares. Cara, porque eu tenho vergonha dos caras, acho que ficou bonitinho. Não, você pra chegar bonitinho em mim, você tem que tirar essa camisa. É isso, cara. Ô, mano, o que você falou pro Bob Marley? Tem o quê? Ô, mano, tem um telefone do lado do vaso sanitário pra você acabar o papel, você ligar lá e os cara atrás? Não, imagina ele descargar assim, ó. Não, fala português, irmão! Ui! Cavalo! Ele gosta, ele gosta. Ai, ai, nove horas da noite. Ó o som. Ai, 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 ai. Eu gosto quando você senta com as cara de marreta no ovo de você. Ai, 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 ai. Mano, é meia-noite, ó o sol. É meia-noite e eu sumi. O couro tá comendo. Meia-noite e eu sumi. O couro tá comendo. Geral o quê? Geral jogando o bole. É eu no estádio da França hoje. Geral jogando o bole e eu fumendo. Comendo. Só caviar e champanhe. Fleury foi almoçar que se foda minha mãe. Meia-noite para o regresso. Ninguém fala minha língua. Ficou injuriado, Alô, mano. Aqui vai estar ela. O quê? Têm todos os meus teléfonos. Ele falou meeting point. Então aqui a gente tem que se encontrar. Acho que foi isso que ele quis dizer. Na mão esquerda segura o copão e na direita só tapa no vento. E é tchau pra quem namora. Tô muito confuso. Mas logo mais creio que as coisas vão se esclarecer. Todas. Os caras tão na maldade pra roubar minha ingressa aqui hoje. Tô olhando na cara de cada um aqui. Se vier me roubar eu vou dar o quê? Um golpe de cabeça fatal. Cadê o pin do amigo? Ai, pegou no pau. Valeu. Desanimo. Rapaziada, Marcelo do Real Madrid tá na minha frente, mano. Tá porra! Aí não teve o domínio. Tá porra, olha onde nós tá, rapaziada. Não tem nada a ver com a história e vou chorar. Bom dia. É, mano. Ontem eu fiquei sem bateria no meio do jogo. Mas também, né. Pô, vocês viram o jogo na TV aí. Eu também não quis ficar muito filmando. Quis mais aproveitar a experiência aí. Foi, mano. Terceira vez que eu venho no final de Champions. Terceira vez que o Real leva um título. Então acho que eu sou pé quente pro Real aí. Agora eu tô arrumando as coisas aqui rapidão pra sair fora. Camareira já tocou 19 vezes aqui na porta. Claramente não está muito feliz. Aí os caras comem gambá aqui, né, mano. Porra. Aí desanima pra caralho. Tipo, o que você não aconselha que é mais perto da nossa culinária, senhor? Caralho, desanimadão. Mas por que, meu amor? Os caras comem gambá. É o Coringão ou não é, viu? Esquece. Esquece. Tá se divertindo aí, hein, paizão? Quando a gente se junta é só bobagem. Não. Ó o tanto de besteira que sai, ó. Ó o tanto de abobrinha, né? Ô, peida aqui. Peidar aqui? Consegue peidar aqui? Vai. É que aí dá pra pedir Uber van, tá ligado? E aí nós vai na excursão mesmo. Cala a sua boca e nunca mais fale comigo. Pô, o Júlio tá chorando dentro da van, mano. Eu não gravei nada. Primeira vez que ele vê uma van na vida. Coisa mais linda, mano. Cabe tanta gente. É linda. Aqui em Paris tem van, galera. Centrifica, né? Ai, cara. Deus não dá ponto sem nó, né, mano? O cara que inventou a moto, ele é egoísta, né? Você pode pensar. Agora o cara que inventou a van, mano, ele é muito família, né? Então é um bagulho assim. Tem só em todo mundo. E Deus é muito... Ah, ele não faz isso, não. Esfreia assim de novo, eu vou vomitar no peito do motorista. A Balenciaga. Para de fazer isso, mano. Ó. Ah, eu quero ir na Balenciaga. Nasceu do lado de uma cachoeira, né, mano? Ah, não. Eu quero ir na Balenciaga, Luca. Pra falar nesse volume. Lucas. Pra falar nesse volume. Ele quebra uma taça conversando, velho. Uma chuva de meteoro do lado da mãe dele parindo. Eu não enxergo nada nessa loja. Você quer ver eu tirar o escorpião do bolso? Viado, ele entrou nessa loja e ele falou, vou tirar o escorpião do bolso. Caralho, o escorpião é uma... É uma barata que evoluiu, mano. É uma barata com garfo na mão. A barata tava... A barata tava com dificuldade pra comer e deu só o nome. Vou te dar dois carfinhos. Galera, essa foi a nossa linda viagem. Nos divertimos a beça. Muitas atrapalhadas. Brincadeiras. Show de bolas. Muita gente maluca. Lucas, abaixa o braço aí, velho. Tô causando... Tá perdendo. Ah, não. Não fala isso, mano. Porra, os caras confiscaram meu desodorante na vinda, mas agora eu tenho um desodorantinho. Legal, mano. Legal poder tá voltando a viajar internacional aí. Poder tá voltando a documentar essas paradas, que a gente se diverte pra caralho. A gente passou o quê? Três dias e meio na França? Parece que a gente passou um mês. Bagulho muito louco. E é isso. Fique aí para mais novidades. Cita um provérbio bíblico. Adote uma bicicleta. Você gosta do Shrek? Sim. 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 Sim.